Olá alunos do segundo ano de matemática, vamos agora dar continuidade depois da aula do professor Denilson, aqui quem fala é o professor Genobre, e a gente vai iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos ver então qual será o nosso assunto. Então aí está, iremos trabalhar a adição e subtração das matrizes, ok? Conteúdo de matrizes, vamos ver como fazemos a adição e subtração de matrizes, tá? Só lembrando que no caso das matrizes nós temos a adição, a subtração e a multiplicação, ok? Então na aula de hoje nós iremos tratar da adição e da subtração, que é fácil vocês vão entender, tudo bem? Vamos então para a nossa primeira cartela. Adição de matrizes. A adição de matrizes é uma operação, é uma operação que só pode ser feita por matrizes do mesmo tipo, ok? Então na adição, pessoal, e na subtração também, tá? A gente vai ver já já a subtração, mas tanto na adição quanto na subtração, nós só podemos fazer essa operação com matrizes do mesmo tipo, ok? Com, ou seja, né? Com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, sendo que nessas operações, que nessa operação, simplesmente somamos os elementos correspondentes, tá? De A e B. Então, informação importante, tá? Antes de você fazer a adição ou subtração de matrizes, você precisa olhar para as duas matrizes e ver se elas são do mesmo tipo. Professor, como assim do mesmo tipo? O que significa do mesmo tipo? Significa que as duas matrizes precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tudo bem? Se uma das matrizes não for diferente da outra, né? Tiver tipo diferente, nem precisa você continuar a fazer o exercício, a fazer a operação, até porque nem dá, tá? Então a primeira coisa é observar. São do mesmo tipo? São. Tem o mesmo número de linhas e colunas, tem? Então eu posso fazer ou a adição ou a subtração, ok? Vamos seguindo. Então vejam, no caso dos elementos, né? Dentro de uma matriz, nós temos a localização desse elemento dentro da matriz, tá? Então vejam que o elemento A, ele está na primeira linha e na primeira coluna, por isso que nós chamamos aqui de A11, ok? Olha esse outro exemplo aqui, eu tenho o elemento B13 dentro da matriz, tá? O que significa B13? Significa que esse elemento está na primeira linha e na terceira, ou melhor, na primeira linha, né? Perdão. E na terceira coluna, ok? E assim por diante. Se eu tiver que fazer a operação com outro elemento, tá? De uma matriz qualquer, esse outro elemento também precisa estar na primeira linha e na terceira coluna, e assim por diante, tá? Então eu só posso fazer as operações com os elementos que são correspondentes, ok? Então vou fazer a operação de adição com o A13, A13 mais o B13. Vou somar o elemento A12 com o elemento B12, ok? Pra ficar mais clara essa parte aí, vamos ver um exemplo numérico, dá uma olhadinha. Nós temos aqui, ó, eu tenho a matriz A, a matriz B, são matrizes do mesmo tipo? São. Vejam que a matriz A, ela tem duas linhas, né? E duas colunas. A matriz B também tem duas linhas e duas colunas, perceberam? Então elas são do mesmo tipo. Se são do mesmo tipo, eu posso fazer a adição. Só que essa adição vai precisar ser feita com os elementos correspondentes, então eu vou pegar o elemento A11, que é esse 2 aqui, ó, ele está na primeira linha e na primeira coluna, ok? Na matriz B, eu tenho que pegar o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna também, que coincidentemente é o 2, 2, então eu faço 2 mais 2, perceberam? Tranquilo demais, né pessoal? Olha o próximo elemento aqui, ó, o 1. O 1, ele está na primeira linha e na segunda coluna, vejam, primeira linha, segunda coluna, tá? Então eu vou fazer essa operação com o elemento que também está na primeira linha e na segunda coluna da matriz B, que é o 8. Por isso que ficou 1 mais 8. Perceberam? Próxima linha agora. Agora eu já estou na segunda linha, vou somar o 0. Eu preciso somar 0 com quem? Vou somar 0 com o 4. Por quê? Porque o 4 está na segunda linha e na primeira coluna, por isso que ficou 0 mais 4. Próximo elemento, 2, vou somar com o outro 2 ali da matriz B. Ficou 2 mais 2. E o resultado é a matriz, também será uma matriz 2 por 2, ok? Então é uma outra característica também, quando você soma matrizes do mesmo tipo, tá? O resultado também será uma matriz daquele tipo que você operou. Então se eu fiz aqui duas matrizes 2 por 2, o resultado vai ser também uma matriz 2 por 2, ok? Então apenas isso. Uma atenção que a gente precisa ter nessas operações, pessoal, é com o jogo de sinal. Percebam que nesse caso aqui, dessas duas matrizes, como são números naturais, ou seja, não tem número negativo ali, é tranquilo. É só você fazer 2 mais 2, 1 mais 8, né? E vai somando os elementos correspondentes até chegar no final. Dá até pra fazer de cabeça esses cálculos, tá? Agora quando a gente tiver números negativos, né? Quando os elementos dessas matrizes forem números negativos, a gente já precisa ter uma atenção um pouquinho mais redobrada, tá? Dá uma olhada nesse exemplo aí. Veja que nós temos um elemento aqui, ó, que ele é negativo, menos 1, ok? Então olha como é que vai ficar a adição dessas duas matrizes. Então eu vou fazer 1 mais 7, né? O resultado tá bem aqui, ó, 1 mais 7, né? Depois eu vou somar o 6 com o 15, tá? 6 mais 15. Próximo, 5 mais 8. 5 mais 8. E por último, 4 mais menos 1. Por que que eu tô falando assim, mais menos 1? Vejam, esse mais, né? É a adição da operação. Então eu, pra eu não me perder na hora dessa operação, eu preciso pensar dessa forma. Eu vou fazer 4 mais o elemento menos 1, tudo bem? 4 mais menos 1. Que aí você não esquece de colocar o menos 1 dentro do parêntese, tá? Porque esse menos 1, vejam aqui pra cá, ele já veio com o parêntese. Pra que esse parêntese? Pra eu poder fazer o jogo de sinal. Depois, quando eu fizer mais vezes menos, o resultado vai dar menos, né? Mais vezes menos, menos. Então ao invés de eu fazer 4 mais 1, eu vou precisar fazer 4 menos 1, ok? Vamos voltar. Por isso que aqui, ó, o resultado deu 3. Por quê? Fizemos aqui um joguinho de sinal. Mais vezes menos, que é igual a menos, né? Mais vezes menos, menos. Então ficou 4 menos 1, que resultou em 3, ok? O restante já tava com sinal positivo, né? Foi só somar e chegarmos ali ao resultado, tá certo? Vamos seguindo. Olha esse outro exemplo. Temos aqui uma matriz coluna, vejam. É uma matriz que ela tem 3 linhas e apenas uma coluna. Matriz A, 3 linhas e uma coluna. Matriz B também tem 3 linhas, ó. E uma coluna. Só lembrando, tá? As linhas são aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tudo bem? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E aqui, apenas uma coluna, tá? São matrizes do mesmo tipo. Vejam, 3 por 1, 3 por 1. Então eu consigo fazer a adição. Então eu vou somar 1 mais 1, né? Depois 2 mais 0 e depois 3 mais menos o elemento 1, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Aí está o resultado, ó. Ficou 3 menos 1, né? Que resultou em 2. Também é uma matriz 3 por 1, tá certo? Bom, e na subtração de matrizes, professor? Pessoal, na subtração de matrizes segue a mesma lógica da adição, tá? Como eu falei pra vocês, a gente só precisa ter uma tensão redobrada na hora do jogo de sinal. Então vejam que eu vou fazer aqui, ó. 3 menos, né? Menos da operação 1. Então vem pra cá, ó. 3 menos 1, tá? 2 menos 4. Vem pra cá, 2 menos 4. Depois, 1 menos menos 2. Por isso que aqui dentro, nessa parte aqui, ó, nós teremos que colocar o parêntese, tá? Então vai ficar 1 menos da operação com o menos do elemento. Depois, quando a gente fizer o jogo de sinal, ó, menos vezes menos é igual a mais, tá? Então no final a gente vai acabar fazendo uma adição também. E assim vai seguir pra todos os demais elementos, tá? Você vai colocando aqui, vai montando a operação, tá? E no final a gente faz a adição ou subtração. Então vejam que resultou aqui numa matriz, né? 2 por 3 também. Porque na adição nós tínhamos matrizes 2 por 3, né? E no final resultou uma matriz 2 por 3 também. Tá certo? Olha esse outro exemplo. Nesse exemplo vamos calcular a soma e a diferença entre as matrizes A e B. Então primeiro nós vamos fazer aqui, ó, a adição, né, das duas matrizes. Vejam, acompanhem comigo aqui com bastante atenção, tá? Daqui a pouco a gente vai ter uma DLI e vocês vão precisar fazer essas operações aqui. Vamos lá. Se eu quero fazer a adição, então eu vou somar 7 mais o menos 6, ok? Então pra cá, na hora de você montar, vai ficar 7 menos 6. Professor, por que 7 menos 6? Vejam, eu tenho 7. Como é a adição, né, vai ficar mais. Só que o elemento da matriz B, ele é um elemento negativo. Então vai ficar menos 6 dentro do parêntese. 7, aqui você vai fazer um joguinho de sinal. Mais vezes menos é igual a menos, menos 6. Tudo bem? Então o resultado aqui no final vai dar 1, ok? É apenas o exemplo dessa operação. Por que que deu 7 menos 6 aqui, tá? Vamos seguindo, olha só. 6 mais, né, menos 6. Por isso que aqui ficou 6 menos 6. Já foi feito o jogo de sinal direto aí, tá? Mais vezes menos, menos. 6 menos 6. 2, tá? Mais, né, 2 positivo. Perceba como foi que ficou, ó. Menos 2, né, mais o valor de 2 que já era positivo, tá? Então, nessas operações, a gente só precisa ter muita atenção nesse jogo de sinal, porque isso aqui confunde, tá, pessoal? A gente erra nesse jogo de sinal aqui. Pra você não errar, coloca dentro do parêntese, tá? Pensa dessa forma. Eu vou somar 7 mais o elemento menos 6. Então coloca dentro do parêntese pra você poder lá na frente fazer o jogo de sinal, tá? E aí você monta dessa forma, vai montando assim, em pares, tá? Vai montando em pares, se for preciso dentro do parêntese, né? Pra no final você só fazer o jogo de sinal e chegar no resultado final ali da matriz, tá? Então vejam, matriz A mais B resultou ali em matriz 3 por 3 também. Vamos ver como vai ficar na subtração agora? Fizemos a adição. Vamos ver a subtração. Dá uma olhada. No caso da subtração, nós já temos o seguinte, ó. A menos B. A menos B. É a mesma lógica, tá, pessoal? Só que agora a gente vai usar o sinal negativo. Vai ficar 7 menos menos 6. Olha só. 7 menos da operação, não é? Com o menos 6 do elemento da matriz B. Matriz B, matriz A. Então olha só. 7 menos vezes menos é igual a mais. Então aqui vai dar 7 mais 6, que vai resultar aqui em 13 depois. Ok? Que é justamente esse elemento aqui. Tá? Vamos fazer agora 6 menos menos 6. Olha como é que vai ficar. Vou fazer aqui embaixo. 6 menos menos 6. Tá? De novo, esse menos aqui é o menos da operação, porque nós estamos fazendo A menos B. Esse outro menos dentro do parêntese é o menos do elemento, né? Do elemento menos 6. Então quando a gente fizer o jogo de sinal, vai ficar 6 menos vezes menos é igual a mais, tá? Vai resultar em 12. Ok? E assim a gente vai montando os pares, tá? Vou montando os pares com os seus respectivos sinais, pra no final a gente fazer aqui a operação. Bem, pessoal, esse conteúdo de matriz a gente precisa praticar, tá? A gente vai aprender esses conceitos aqui praticando. Ok? Então eu vou deixar uma questão pra vocês aí fazerem. Daqui a pouco a gente volta pra corrigir. Vamos ver a DLI. Então aí está. Qual o resultado da soma das matrizes abaixo? Então façam aí a soma dessas duas matrizes, tá? Daqui a pouco a gente volta pra fazer a correção. Boa atividade. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí